Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Rosa, e este é um canal de costura criativa com aula diariamente às 18 horas e 18 minutos. Hoje, nós vamos fazer uma peça linda pra você vender pra todos os seus clientes, desde criança, homens, mulheres, estudantes, você vai vender pra todos. Que é uma peça super útil e muito vendável. E vou te ensinar a fazer de uma forma muito fácil também. Aqui, o que é que nós vamos precisar? Eu já vai anotando as medidas, que nós vamos fazer essa peça bem rapidinho, tá? Aqui, estou utilizando tricoline. Aqui, pra estruturar, eu coloquei o nylon acoplado e fiz esse quilting, neste formato. Fui passando as costuras na vertical, depois na horizontal, formando este desenho. A medida dele aqui é 30 por 22, tá? 30 por 22, uma vez o tecido principal estruturado e uma vez o tecido de forro. Aqui, pra forro, eu estou utilizando o bagum, que é esse impermeável, e ele é fácil de limpar também, tá? Só passar um pano úmido que ele limpa, mas você pode utilizar tricoline também no tecido de forro. Ah, esqueci de dizer, eu estruturei com nylon acoplado, mas você pode utilizar manta resinada também, manta R1, o mesmo filtro. Cortei duas vezes no plástico cristal. Meu plástico cristal é gramatura 30, você pode utilizar a partir do gramatura 15, que vai dar certo também. A medida de 5 por 30. 5 por 30, duas vezes. Cortei também, duas vezes, a medida de 4 por 30. Eu já levei lá no ferro e passei pra adiantar, que ele tem 4 por 30. 4 centímetros. Primeiro, eu passei dobrado ao meio, pra vim cá, abri e dobrei ao meio novamente, pra fazer como se fosse um viés, uma tira, um debrum, tá vendo? Então, duas vezes a medida de 4 por 30. Cortei uma vez a medida de 5 por 18. Esse daqui tem 5 centímetros por 18 centímetros. Dobrei ao meio e dobrei ao meio novamente também e já passei pra adiantar. Vamos precisar também de um zíper de 30 centímetros pra fazer essa peça de hoje. Pra fazer a peça de hoje, nós vamos utilizar essa máquina linda, que eu amo demais, que é a 1522PG da Janome. Uma máquina excelente, que possui 22 pontos decorativos, um amplo espaço pra trabalhar. Ela tem caseador automático e aqui possui uma regulagem para diversos tipos de tecido, que vai desde malha ao sintético, ao tecido mais grosso. Ela também costura até oito camadas de jeans. Ela tem esse passador automático de linha aqui na agulha, que eu vou mostrar pra você como funciona. Ela você encontra lá no site da Janome, que é janome.com.br, e tem cupom de desconto aqui do canal. O cupom de desconto é Canal da Rosa, é só você digitar lá tudo junto, Canal da Rosa, na hora de finalizar a sua compra. E aqui ela possui um espaço pra você guardar os acessórios nessa máquina. É uma máquina perfeita que eu gosto demais. E ela tem também várias cores, essa daqui é a rosa de edição de aniversário, mas tem dela também na cor vermelha, azul, verde, cinza e preta. São máquinas lindas pra combinar bastante aí com o seu ateliê. Que eu vou te mostrar como passar a linha aqui na máquina, é uma forma muito fácil. Você vai vir, passa aqui no número um, número dois, sobe no três, desce aqui no quatro, passa aqui atrás. Deixa eu aproximar pra você ver bem os detalhes. Passa aqui atrás, esse aqui do outro lado é pra quando você vai utilizar aquela agulha dupla. Sabe aquela, acho que com as duas agulhas, aí passa aqui um de um lado e outro do outro. Aí, pra colocar a linha aqui no passador automático, eu vou te mostrar aqui. Eu já vou colocar aqui até no ponto que nós vamos utilizar. Aqui, ó, você levanta, que é o máximo, né? Gira aqui no volante, a tela subir, desce. Isso aqui vira pra frente e pra trás, tá vendo? Você vai descer e gira ele pra frente. Girou pra frente, segura aqui e encosta aqui na parte de cima da linha. E aqui dá um toquezinho pra frente. Olha lá, passou na agulha. Isso aqui pra mim é fenomenal. Isso aqui eu adoro, porque eu tenho problema de visão. Então, isso aqui facilita demais pra passar a linha aqui na agulha. É uma coisa simples, mas ajuda bastante. E aqui, olha, pra passar na bobina também, né? Bobina caixa alta, que é essa mais... Mais larga. Que você vai passar ela desenrolando no sentido desse corte, né? Então, ela vai vir pra cá, ó. Desse jeito. E aqui vem e puxa pra ela sair aqui embaixo. Deixa eu diminuir aqui a distância. Abriu. Ah, gente, outra coisa que é legal dessa máquina é que ela isola os dentinhos por aqui, ó. Por esse botão. Eu vou até voltar. Ele aqui que tá com os dentinhos isolados. Voltou. Aqui a serrilha, né? Que muita gente chama de dentinho também. Pra fazer o quilting ou o serzido, a gente isola esses dentinhos, né? A serrilha aqui. Algumas máquinas tem aquela chapinha que você coloca aqui em cima pra isolar esse dentinho. Mas essa daqui é esse aqui, ó. Só você abaixar e empurrar ele pro lado direito, que ela vai isolar ele, olha lá. Isolou. E pra voltar é só você puxar ele pro lado contrário e dar uma volta aqui com o volante. Que ele volta ao normal. Viu que prático? Por isso que eu gosto muito dessa máquina aqui. Coloquei. Dou uma volta aqui com o volante. Dou uma laçada aqui na minha linha. E pronto. Tem o corte de linha aqui na lateral, só passar cortado. Outra coisa também que eu vou utilizar pra costurar essa peça de hoje é o calcador ultra deslizante. Esse calcador de teflon, que desliza com muita facilidade aqui no sintético. Porque como nós vamos utilizar o plástico cristal, nós precisamos colocar um calcador que deslize nesse material. Tem que ser um calcador de teflon. Esse daqui é o calcador ultra deslizante. Também tem lá no site da Janome. Pra começar, eu vou pegar o meu tecido, vou colocar a minha etiqueta. Eu gosto de pregar um pedacinho de fita dupla face pra ela não sair do lugar na hora que a gente está costurando. Então, eu faço aqui, ó. Essa aqui é aquela fita dupla face comum mesmo, tá? Marquei aqui o meio. E vou descer aqui aproximadamente uns dois centímetros. Eu desci um centímetro e meio, tá bom. Só mede os dois lados pra certificar que ele está no meio mesmo. Tá? Aqui eu vou pregar meu plástico cristal nessa parte. Se você quiser, você já pode costurar tudo junto. Fazer um sanduíche. Colocar o plástico cristal e o seu tecido de forro aqui nessa parte, olha. Coloca o plástico cristal nessa parte mais larga. Pra fazer isso, eu vou prender ele aqui com os clips, pra ele não sair do lugar, né? Ou se você quiser, você pode costurar um por um. E aqui do outro lado, a mesma coisa, coloca a outra tira do plástico cristal. Esse material todo que eu estou utilizando aqui, você encontra ele aqui na lojinha do Canal da Rosa. Todo esse material. Tecido, plástico cristal, nylon acoplado, bagun, zíper, todo ele, tá? Inclusive, até esses clips que nós estamos utilizando pra prender. E agora, nós vamos passar uma costura. Dá um retrocesso, né? No início e no final da costura. Costurado, agora que eu vou desvirar. Dessa forma. Vou rebater a minha costura. Vou aumentar o meu ponto, colocar ele no três e meio. E aqui, olha, no seletor, vou colocar no tecido grosso. E agora, são mais camadas, né? Que nós estamos costurando. E aqui, vou rebater a costura também. Vou pegar essa tira maior, que nós já passamos lá no ferro, e vou encaixar ela aqui. Aqui, eu estou pregando de tecido, porque eu quero que apareça o mesmo tecido aqui do meu tecido principal. Mas, se você quiser, você pode pregar um viés pronto aqui também, tá? Então, essa tira aqui tem a medida de quatro ou trinta. Mas, se você quiser, você pode cortar um viés pronto e pregar aqui também. Preguei aqui de um lado e vou pregar do outro lado. Essa peça é super rápida de fazer e você vai ver como que ela vai ficar linda. E, como você vê, ela gasta poucos materiais. Agora, eu vou vir nesse daqui e vou costurar aqui dos dois lados também. Aqui, eu vou pregar o zíper. Meu zíper precisa ter trinta centímetros aqui. Como eu estou utilizando o zíper em metro, esse meu zíper aqui é maior um pouquinho. Eu coloco ele um pouquinho maior pra facilitar pra pregar. E vou destacar pra pregar aqui do outro lado também. Ficou dez minutos. Dessa forma, veja só como ele está ficando aqui do outro lado. E agora, eu vou montar o meu zíper. A etiqueta tá aqui. Lembra que ele sempre vai abrir da esquerda pra direita. Então, eu vou passar o meu cursor daqui pra frente. Nivelo, né? Ele aqui. Alinho bem. E vamos montar aqui o nosso zíper. Passando aqui o cursor. Como eu te falei, esse aqui que eu estou utilizando é o de cinco milímetros, mas você pode utilizar de três também, tá? Eu vou passar de novo pra manter ele fechadinho. Mas antes mesmo de desvirar, eu já vou fazer isso aqui. Pegar essa tirinha, cortar ao meio. E vou prender ela aqui em cima do zíper. Porque assim, o zíper já não vai abrir na hora que eu desvirar. Esse daqui vai ser o meu puxador. Prendo de um lado e prendo do outro lado. E aí, que chegou nessa etapa, nós vamos desvirar. Eu vou marcar o meu meio. Encontro, viés com viés. Nivelo aqui. Marco o meu meio. De um lado e do outro. Esse meio aqui, eu vou encontrar aqui em cima. No meio do meu zíper. Tá vendo? Aqui também, de um lado e do outro. Estica, né? Aqui assim, né? Aqui de um lado e do outro. Agora, nós vamos fazer um sanduichinho. Né? Que aqui vai vir a nossa caixinha de leite. Vou virar pro lado, fica mais fácil pra você ver. Nós vamos pegar esse cantinho e fazer uma prega. Aqui, que virá no final do plástico cristal. Tá vendo? Onde que ele está vindo? Ele está vindo próximo aqui do zíper. E essa prega aqui, olha, ele tem que ficar do mesmo tamanho a parte da frente e a parte de trás. Desse jeito. Essa aqui é a nossa caixinha de leite da nossa peça. Então, a nossa marcação de até onde que a gente vai dobrar é essa daqui. Você mede um lado e o outro, pra ver se está certinho. Tá vendo? Um, dois, três, três. Aqui eu vou passar uma costura de fechamento. Coloco um tecido grosso, né? Ah, estou utilizando aqui pra costurar a agulha 16, tá? Eu costurei essa parte, agora eu vou costurar esse lado de cá. E agora, cortando os excessos. Aqui, pra fazer esse acabamento, você pode utilizar um viés do próprio tecido do forro, ou um viés da cor que você desejar. Aqui, pra fazer esse acabamento, eu cortei uma tira do próprio material do forro com quatro centímetros, uma tira de bagunça. Então, eu vou pegar esse lado, depois eu viro rebatendo a costura. Eu coloco ele aqui, frente pra cima, né? E vou costurar em cima dessa costura que eu fiz, dessa primeira costura. Aqui eu viro, corto o excesso, né? Não precisa ter tanto, sobrando. Dobro pra dentro, dobro a beiradinha. E dobro ele aqui. Aqui, aqui eu não estou dobrando novamente, tá? Só nessa parte. É porque esse material também não desfia, tá? Eu dobro pra dentro. E dobro de novo. Ela ficou dessa forma. Fazer a mesma coisa do outro lado. Agora, vamos desvirar a nossa peça. A gente vê aqui como que ficou. E este foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Um lindo estojo com o visor duplo. Veja só, que coisa mais linda. Eu sou suspeita pra falar que eu gosto de tudo que eu faço. Mas ele ficou lindo, muito charmoso, super útil. Dá pra você utilizar de diversas formas. Vou te mostrar aqui algumas formas de uso, mas você pode utilizar ele da forma como você desejar, tá? Aqui, primeiramente, a forma mais prática, né? Você pode utilizar ele como o estojo escolar ou o estojo organizador mesmo, né? Você pode colocar aqui as suas canetas, seus acessórios, né? Aqui você coloca tudo que você mais utiliza aí no seu ateliê. Aí no seu dia a dia, veja só. Aqui você coloca de tudo e cabe muita coisa, viu? É um estojinho grande que cabe bastante coisa aqui dentro. Ah, não quero utilizar como um estojo escolar, não. Vou utilizar de outra forma. Vou utilizar no meu ateliê. Então, aqui você pode colocar aqui dentro o cortador circular, a tesourinha, que eu estou colocando aqui agulhas de cachê, né? Aqui cabe aqui dentro também a tesoura de titânio. Veja só. Que ótimo. Nós que costuramos não podemos ficar sem uma lixinha de unha, né? Às vezes a unha lasca ali, você precisa lixar pra não puxar fio em nada. Veja só que organizador mais lindo. E ainda cabe mais tesoura aqui dentro, tá? Ainda cabe bastante coisa. Veja só o espaço que tem lá dentro. Ah, não quero utilizar pra organizar nada no meu ateliê, não. Quero utilizar ele de outra forma. Ah, pode utilizar também como porta-medicamentos de viagem, porta-absorvente, que você coloca um curativo também. Dá pra você colocar várias coisas, guardar seus medicamentos todos em um lugar só, bem organizado. Veja só. Que ótima necessaire pra viagem. Aí já virou um estojinho necessaire pra você guardar tudo ali na sua viagem, na sua bolsa. Ah, não. Quero utilizar de outra forma. Então, você pode utilizar também aqui como porta-escova, né? Aqui coloca escova de dente, creme, fio dental. Pode colocar aqui dentro também a toalhinha que cabe perfeitamente. Veja só. Que estojinho mais útil. Por isso que eu te falei que ele é útil pra todo mundo, até pra criança. Veja só que lindo. Você pode utilizar tecidos com personagens, se você quiser, com estampa de boneca, de bola, de carrinho, aviãozinho, dinossauro. Pode variar das mais diversas formas. Com certeza, você vai encontrar algum tecido lindo aí no seu ateliê pra fazer essa peça. Ah, não quero utilizar de nenhuma forma dessa. Vou utilizar pra guardar aqui dentro uma receita médica, meu cartão do banco, documento. E quero colocar aqui dentro como se fosse um cofrinho pra guardar aqui as minhas notas e moedas. Vai ficar tudo organizado aqui dentro. Dá pra você guardar dessa forma também. Veja só. Que forma útil de fazer um estojinho ou um cofrinho também. Uma ótima opção também pra você dar de presente. Colocar aqui dentro um bombom, alguma coisa do tipo, né? Pode colocar aí para o dia das mães também, para o dia dos namorados. Colocar vários bombons aqui dentro. Sonho de valsa, serenata de amor. Ou dia dos professores. E presentear. Veja só que ideia maravilhosa. Você pode encher aqui dentro de bombom e vender já a necessaire com bombom. Porque quem ganhar já vai poder utilizar a necessaire com meus bombons, né? Vai ter um presente duplo aí de uma vez só. O que é que você achou? Comenta aqui. Quer mais aulas nesse estilo? Nesse estilo de passo a passo? Quer mais detalhado? Quer mais com plástico cristal? Comenta aqui o que é que você mais gosta de assistir aqui no canal que eu trago mais pra você. E se você gostou dessa máquina maravilhosa que nós utilizamos aqui hoje. Que foi o 1522 PG da Janome. A mecânica delas é igual, tá? São todas iguais. Só muda a cor aqui nessa linha, nessa série 1522. Essa é uma máquina excelente. Aquela hora que vocês viram eu mudando aqui no seletor. É que às vezes eu costurava a parte mais grossa. Eu colocava aqui no 3. Quando tava no mediano, eu colocava no 2. Uma máquina muito gostosa de trabalhar, silenciosa. Que dá pra você fazer de tudo aí no seu ateliê. Cupom de desconto é canaldarrosa. Lá no site janome.com.br. Um beijo. E até a próxima aula. E até a próxima aula.